Bom, então, a gente vai fazer a revisão para o segundo NPC da seguinte maneira. Eu vou colocar algumas perguntas para vocês, tá? E aí nós vamos, então, respondendo e buscando recuperar as informações de acordo com essas respostas, tá? Então, vamos lá. Primeira questão. Anotem lá. Primeira questão. Alana? Olá, Alana. Tudo bem? Alana, você está ouvindo? Alana? 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 Alana, você tem que ativar o seu microfone. Você está me ouvindo? Bom, vamos lá, gente. Anotem lá. O movimento denominado realista, ou realismo, né? O movimento denominado realismo foi um período, foi um período, foi um período de grande progresso literário. Foi um período de grande progresso literário. Certo ou errado? Certo ou errado? Dois minutos para vocês responderem. Aí a gente vai passar para a extensão da mesma pergunta. O período denominado realismo, o movimento denominado realismo foi um período de grande progresso literário. Certo ou errado? Espera aí. Tchau. Tchau. Tchau, Ra. Tchau, Ra. Alana, você está me ouvindo? Sim, prof, eu não estava conseguindo ouvir. Aí eu saí e perdi. Tá, agora você está ouvindo, né? Isso. Certo, olha só, nós estamos fazendo uma revisão para o NPC2 através de perguntas, tá? E nós vamos discutir à medida em que elas forem feitas, tá? Então, eu já fiz a primeira pergunta. Então, eu vou repetir a pergunta, tá bom, Alana? Alana e Adria, certo? Eu vou repetir a primeira pergunta, tá? Adria, você está ouvindo bem? Adria? Oi, professor, boa tarde. Tá, boa tarde. Então, repetindo, nós estamos fazendo uma revisão para o NPC2 através de perguntas, tá? Eu vou repetir a primeira pergunta, que é a seguinte, o movimento denominado realismo, o movimento denominado realismo foi um período foi um período de grande progresso foi um período de grande progresso literário. Certo ou errado? Estou dando dois minutos para vocês responderem, tá? Então, o movimento denominado realismo foi um período de grande progresso literário. Certo ou errado? Alana, está todo mundo vendo aqui a tua resposta. Ok. Mas não te preocupa, porque está todo mundo colando aqui também. Já responderam? Certo ou errado? Certo. Tá, agora a extensão da mesma pergunta. Além da literatura, além da literatura, quais dois outros campos, então, além da literatura, vírgula, né? Vocês sabem que tem uma vírgulazinha aí, né? Além da literatura, vírgula, quais dois outros campos de atividade apresentaram apresentaram quais dois outros campos de atividade apresentaram grande desenvolvimento neste período? Quais dois outros campos de atividade apresentaram grande desenvolvimento neste período? Podem responder. Sem colar. prof, você pode repetir, por favor? Posso. Além da literatura, quais dois outros campos de atividade apresentaram grande desenvolvimento neste período? Você vai dar alternativas? Não. Essa é para vocês responderem. Sem cola, sem indicações, sem pistas. Podem tentar responder. Dois minutos, tá? para vocês. Obrigado. 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 Quais são os dois outros campos de atividade, gente? Artes plásticas? Não. Houve desenvolvimento em vários campos, mas houve dois que receberam destaque. Então, saúde e educação. Foram os dois campos que apresentaram um desenvolvimento em destaque. Vários outros campos, indústria, artes, todos esses receberam grande progresso. Mas os destaques foram... Os destaques foram a saúde e a educação. Na verdade, Alana, a pergunta foi além da literatura. E, de qualquer forma, todos esses progressos, todos esses desenvolvimentos, eles influenciaram a literatura de alguma maneira. Terceira pergunta. Por que se diz... Por que se diz... Por que se diz... Que o... Por que se diz que o... Aí abre aspas simples, tá? Naturalismo foi um realismo disfarçado. Tudo entre aspas, tá? Por que se diz que o naturalismo foi um realismo disfarçado? Bom, então, o que é que eu estou perguntando aí para vocês, tá? Eu estou perguntando qual é a semelhança, ou qual foi a semelhança atribuída para o naturalismo que existia também no realismo. Quer dizer, alguma coisa que existia no realismo e no naturalismo foi mencionada como semelhança, né? Então, por que se diz... Que o naturalismo foi um realismo disfarçado, tá? 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 Olá. Obrigado. 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 Bom, e aí? Ainda já conseguiram responder? Tem relação, mas não é essa a resposta. A Vivian está dizendo que ela pensou no determinismo, que é aquela coisa de que se você nasce pobre e vive no meio pobre, você será pobre, certo? Isso tem a ver, né? Porque aí você está vendo a vida realmente como ela é, né? Você está olhando a vida como ela é, daquele elemento. Mas a resposta não é exatamente essa. Sim, senhora. Então, esse é que é o aspecto, tá? O naturalismo, ele também descreveu a vida real, né? Ele descreveu a realidade como ela é. Porém, procurou, de alguma forma, justificar essa realidade, quer dizer, de forma indireta e suave, tá? E fez isso através do quê, certo? Então, vamos à próxima pergunta. Então, prestem atenção, lembrem. O naturalismo, ele foi muito parecido com o realismo, tá? Por quê? Porque ele falava da vida real das pessoas, certo? Então, ele não escondia a realidade de ninguém. Porém, ele, vamos dizer assim, camuflou essa realidade. Ele justificou essa realidade de forma indireta e mais suave, tá? Ok, Alana e Adria? Ok, professor. Ok, professor. Ok, então vamos lá. Próxima pergunta. O que o que influenciou o que influenciou de forma marcante a produção literária o que influenciou de forma marcante a produção literária do naturalismo? Foram duas coisas, tá? Então, vou repetir. O que influenciou de forma marcante a produção literária do naturalismo? O que influenciou o que ele o o o Obrigado. 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 Conseguiram já responder? Alana, Adria, conseguiram responder? Não, ainda estou pensando. Alguém já conseguiu responder? Não, a pergunta se refere às duas coisas específicas. Oi? Uma coisa está certa, a outra não. Ela disse determinismo e evolução natural. Então, a evolução natural, a gente vai entender como a teoria do Darwin, né? Então, essa foi uma coisa. E a outra coisa qual foi? Que, na verdade, defendia o determinismo, mas tem que ser uma coisa mais específica. Procurem lembrar, por que que o nome, por que que o nome do período, do movimento, foi naturalismo? Quem era que defendia essa ideia de naturalismo? Oi? Não entendi. Não entendi. Não. É o nome de uma pessoa. Emily Zola, né? Então, ele era que defendia essas ideias do naturalismo, certo? Então, os dois elementos que mais influenciaram o naturalismo foram a teoria do Darwin, né? Da evolução das espécies, da seleção natural das espécies e as ideias defendidas pelo Emily Zola com relação ao determinismo e aos instintos da natureza humana, certo? Então, o que era que o Zola defendia? Ele defendia que não é possível você dominar esses instintos, certo? Que você não consegue controlar os instintos porque eles são parte da natureza humana, certo? Então, todos nós vamos expressar esses instintos. Todos nós vamos mostrar esses instintos, tá? Então, isso é uma coisa natural da evolução humana, certo? O Darwin defendia que os melhores, né? Ou os mais... Como é que a gente pode dizer? Os mais aptos, né? Sobreviveriam, certo? Então, esses dois pontos, né? Esses dois aspectos influenciaram muito a produção do período naturalista, tá? Próxima pergunta. Eu, hein? Como foi que tu conseguiste sair da tela pra cá tão rapidamente? Próxima pergunta. Uma das principais características do naturalismo... Uma das principais características do naturalismo... Foi o que nós denominamos... Foi o que nós denominamos... Foi o que nós denominamos... Determinismo. Uma das maiores características do naturalismo foi o que nós chamamos de determinismo. Ponto. Em poucas palavras... Explique. Em poucas palavras... Explique. Então, o que a gente está perguntando aí era o que... O que é o determinismo dentro do movimento naturalista, né? Basta uma frase curta. Apesar de que na prova, se vier uma pergunta assim, vocês vão ter que elaborar um parágrafo. Mas aqui, basta uma frase curta que a gente vai entender. Ok. 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 Olá, Rosiana. Oi, professor, boa tarde. Certo, você continua vendo a nossa revisão e depois você procura assistir o vídeo, tá bom? Que a gente já fez aqui algumas considerações, tá? Tá bom, tá bom. Obrigada. Já conseguiram dizer alguma coisa? O meio influencia o homem, ou para o mal ou para o bem. É, em síntese é isso, tá? Mas a gente pode dizer o seguinte, o meio determina a evolução. Lembram que a gente comentou que existiam esses dois estudos na época? Um estudo era do Emílio Zola, certo? Que expressava exatamente isso, né? Que os instintos do homem são coisas naturais, que vão aparecer mais cedo ou mais tarde. Então, você não tem como controlar esses instintos, tá? E o Darwin com a evolução das espécies, certo? Então, os mais aptos sobrevivem, certo? Ou vencem, vamos dizer assim. Então, isso é em síntese, tá? Então, uma resposta bem sintética para essa pergunta seria o meio determina a evolução. Essa palavra determina, ela precisa aparecer, né? Já que o nome daquilo que nós estamos discutindo é o determinismo. Então, o que era que era defendido pelo determinismo, certo? Que se você mora, se você vive, se você nasce e cresce em um meio negativo, você também será negativo. Vocês lembram até que eu dei aqui o exemplo das favelas, né? Então, se você nasce e cresce na favela, você será um bandido, porque a favela está associada a uma série de situações nesse sentido. E nós sabemos que não é assim que a coisa funciona, certo? Você pode nascer na favela, crescer na favela, mas ser uma pessoa evoluída, certo? Dentro da espécie, tá? Então, o ponto X aí da questão era que o naturalismo, ele vislumbrava muito o instinto, tá? E a gente sabe que não é assim, nós sabemos que nós temos o discernimento, né? Nós temos o senso comum, vocês lembram lá do senso comum? Eu não sei se vocês lembram, mas lá atrás, certo? No pós-independência, quando a gente teve aquela primeira novela, certo? Que foi The Power of Sympathy, do William Brown, que ele descreveu aquela situação de incesto, né? Aquela coisa dos Doze Irmãos, não sei o que mais. Aquilo, se vocês bem lembram, porque a gente conversou aqui sobre isso, foi uma discussão dos instintos do homem, certo? Da natureza humana, né? Certo? Ok, Alana e Rosiana? Ok, professor. Muito bem. Então, vamos adiante. Próxima pergunta. O que foi a Lost Generation? O que foi a Lost Generation? Prestem bem atenção na pergunta, hein? O que foi a Lost Generation? Vocês poderiam responder essa pergunta de maneira bem simples, né? O que foi a Lost Generation? O que foi a Lost Generation? O que foi a Lost Generation? A Lost Generation? E aí Já responderam? O que foi a Lost Generation? Sim, mas... Não, não foi só a grande depressão, né? Isso é uma característica do período, né? A Lost Generation foi um movimento literário marcado por guerras. Pronto. Essa é a resposta. Tá? Aí vocês já elaboraram a resposta um pouco mais, tá? Então, Lost Generation foi um período literário marcado por guerras e... pela crise financeira, né? Chamada de Grande Depressão. Vocês lembram disso, não é isso? Muito bem. Lembrem que não foi só a Primeira Guerra Mundial, né? Mas foi a guerra entre os próprios americanos, lembram? A Guerra Civil Americana, né? Então, foi um período literário marcado por guerras e pela crise financeira. Aí sim, isso aí trouxe o quê como consequência, né? Qual foi a característica desse período? Nós temos duas coisas muito importantes nesse período, tá? Que, de certa maneira, determinaram a produção literária do período. Quais foram essas duas coisas? Uma, ela já disse aqui, né? Aliás, desculpa, a Fernanda disse que foi a falta de esperança no futuro, né? Então, os autores não tinham perspectiva de futuro, certo? Então, o sentimento de nacionalismo estava fragilizado, certo? Mas tem mais uma coisa que foi, vamos dizer assim, algo importante nesse período. Desculpa? Diga. Não, então. Esse é a falta de perspectiva no futuro, né? Eles não acreditavam que houvesse futuro, certo? Para o país, eles não acreditavam no país. Isso tudo está no mesmo bolo, né? Mas teve mais uma coisa que foi, assim, muito importante, certo? Foi algo que nunca aconteceu em nenhum outro período literário. Pronto. Lembrem, tá? Esse período, chamado de Lost Generation, para alguns autores, ele também poderia ser chamado de o período dos expatriados. Por quê? Porque foi o único período da literatura em que a produção literária foi produzida fora do território americano. Quer dizer, os grandes autores não estavam lá no território americano, certo? Eles estavam onde? Na França, né? Na Espanha, certo? Estavam na Europa, correto? Então, como eles não acreditavam mais no país, como eles não acreditavam que eles pudessem voltar para um país em boas condições, eles, então, fizeram toda a produção fora do território americano. Claro, essa produção, ela descrevia aquilo que estava acontecendo lá nos Estados Unidos, as guerras, tá? Aquele sofrimento todo das guerras e etc., miséria, tarará. Mas tudo olhado de fora do território, tá? Então, isso é uma coisa muito importante, porque vocês sabem que para a produção literária isso faz uma grande diferença, né? Você estar dentro do contexto é uma coisa e você olhar esse contexto de fora é outra coisa, tá? Então, é por isso que esse fato tem importância, tá bom? Bom, então, lembrem que a Lost Generation, ela tem esse nome, não é porque não houve produção literária, ao contrário, houve muita produção literária. Só que esse Lost aí significa que a esperança não havia, tá? A perspectiva de futuro não existia, correto? Muito bem. Próxima pergunta. Durante a história da literatura americana, ou dentro da história da literatura americana, dentro da história da literatura americana, houve um curto período, houve um curto período de evolução literária, houve um curto período de evolução literária antes da crise econômica de 1929. Antes da crise econômica de 1929. Ponto. Como se chamou esse período? Como se chamou esse período? Tchau. 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 E aí E aí E aí Alana e Rosiana, vocês acompanharam a pergunta? Sim, estou pensando aqui. Certo. A gente pode consultar nas advertivas? Pode. Ah, sim. Eu não, professor, eu não consegui escutar. Rosiana, você disse eu não? Foi isso? Isso. Eu vou repetir a pergunta, tá? Está dentro da história da literatura americana. Dentro da história da literatura americana. Desculpa. Houve um curto período Houve um curto período de grande produção literária. Dentro da história da literatura americana, houve um curto período de grande produção literária antes da crise econômica. Tá? Ponto. Aí eu perguntei, qual foi esse período ou como foi chamado esse período? Ok, Rosiana? Ok. Ok. Alguém já conseguiu responder? Bom, então, a Rayana já respondeu, né? Foi o Harlem Renaissance, ou seja, o renascimento do Harlem, certo? Que aconteceu entre o ano de 1920 e o ano de 1930, tá? Certo? Ou seja, foi o renascimento do bairro do Harlem, que é onde estavam os negros, né? Certo? Então, os negros americanos já estavam no Harlem, tá? Então, vamos lembrar. Naquele período, certo? Quando os negros se viram libertos da escravidão, o que é que eles fizeram? Eles começaram a migrar para diferentes áreas áreas dos Estados Unidos, certo? E uma dessas áreas foi Nova York, tá? Que era onde se esperava pudessem haver as melhores oportunidades, né? E eles, então, formaram um bairro, tá? Onde a cultura negra, né? Aqueles costumes todos poderiam se manter vivos. Ou seja, o Harlem, que até hoje é assim, guardadas as proporções, claro, do contexto social, né? Então, nesse período de 20 a 30, tá? Na verdade, 30 é uma questão apenas numérica, porque, na verdade, isso aconteceu entre 20 e 29, porque quando começou a depressão, não tinha condição de acontecer mais nada, né? Nesse aspecto, tá? Então, esse período foi conhecido como o Renascimento do Harlem, tá? Ou Harlem Renaissance. E o que foi que marcou isso? Esse grande desenvolvimento literário, o que foi que marcou isso? Hã? O que foi que marcou esse período? Por que ele é chamado de Renascimento do Harlem? Foi o período da explosão da literatura afro-americana, né? Foi quando surgiram os principais ícones dessa literatura afro. Dentre eles, o Langston Hughes, né? Que foi um dos maiores poetas afro-americanos da história da literatura americana, certo? Então, esse renascimento do Harlem foi o período em que grandes grandes autores afro-americanos apareceram. Não só, lembrem disso que eu falei aqui para vocês, né? Não só na literatura, mas também na música e na arte. Então, vocês lembram do jazz, né? Que nós comentamos aqui, do blues, tá? Só que, como houve a depressão, como houve a grande crise econômica, isso não prosseguiu, certo? Isso foi, de alguma forma, interrompido, tá? E nós só vamos voltar a ouvir falar da literatura afro-americana nos anos 50, né? E depois, nos anos 60, certo? E aí, já era uma outra característica, certo? Porque lá atrás, os negros se sentiam libertos, porque eles haviam sido liberados da escravidão, tá? Só que isso não aconteceu de forma completa, de forma plena. Então, começou a haver discriminação, racismo e uma série de coisas que voltaram à cena lá em 1960, em 1950, em 1960, e aí, quando aparecem, então, os ícones já do modernismo americano, tá? Cujos principais exemplos são também negros, como a Maya Angelou, a Toni Morrison, o Martin Luther King, o Nelson Mandela, tá? Que foram grandes expressões também na literatura, certo? Tá? Que a gente falou neles aqui, vocês estão lembrados, ok? Então, isso foi, vamos dizer assim, o reviver da literatura afro, tá? Lá foi o renascer, logo depois, lá em 50, 60, foi o reviver da literatura afro, tá? Muito bem, alguma pergunta até aqui? Não. Bem, mais uma pergunta, então, vamos lá. qual o período da literatura americana, qual o período da literatura americana em que, qual o período da literatura americana em que a música foi a maior influência? Essa tá presente de Natal, né? Se tiver uma pergunta dessa lá na prova, ninguém vai errar. Qual o período da literatura americana americana em que a maior influência foi a música? Acompanharam, Alana e Rosiana? Sim, acompanhei. Certo. Qual é a resposta? Isso aí não precisa colar muito, não. Qual é a resposta? A beat generation, né? Foi a geração beat, né? Os beatniks. Então, basta lembrar das skull beats, né? Se alguém sentir dúvida, música, beat, skull beat, beat generation. Tá? E quais eram as características desse período? Geração, paz e amor, né? Liberdade, certo? Contestação, né? Contestação contra os preceitos da sociedade, né? Então, é aquela coisa de que você não queria compromisso, não queria amarras, né? Você queria liberdade, queria viver a vida de acordo com o que você achava correto ou bom, né? Então, o cabelo cumprido, bandana no cabelo, tá? Algumas vezes pauta de banho, né? Porque você ficava andando pela estrada muito tempo, certo? E aquilo, aquilo, as pessoas não queriam que ninguém se sentisse incomodado com aquilo, queriam que houvesse respeito, né? Por isso. Então, um dos grupos mais característicos desse período, né? Desse momento foram os hippies, né? Os andarilhos, certo? Então, era aquela coisa de você botar a sandália, certo? Prender o cabelo com uma bandana, fosse ele comprido do jeito que fosse, e sair pela estrada fora. Mas isso trouxe também algumas consequências, né? Que passaram a também ser elementos pelos quais esse grupo lutava, certo? Quer dizer, eram coisas que faziam parte dessa liberdade. e aí vocês devem lembrar, vamos dizer, dentre muitas coisas, duas são muito importantes. Hã? Essa liberdade, essa coisa de você não querer nenhum problema, nenhuma confusão, nenhum preconceito, nem nada disso, levou a duas coisas que passaram a ser defendidas por esses grupos. Duas coisas importantes ou mais importantes. Lembrem da Rita Lee. A gente inclusive falou aqui nisso, né? que ela tinha uma música. Então, vamos lá. Sexo, aquele sexo livre, certo? E drogas, não é isso? Então, era isso que eles defendiam como sendo liberdade. Então, era o sexo livre e as drogas. e aí vocês lembram que nesse período surgiram os Beatles, foi aquele período do festival de Woodstock, do Hare. Então, aquela coisa assim, bem leve, bem livre, paz e amor, ninguém mexa comigo, se eu quiser fumar minha maconha eu fumo, se eu quiser fazer outras coisas, né? Eu também vou fazer. Enfim, eles eram contestadores, tá? Vejam que é diferente de você ser revolucionário, tá? Eles não eram revolucionários, tá? eles não pregavam uma revolução civil, uma guerra civil, coisa parecida, eles eram contestadores, tá? E isso, nesse período, as artes, tá? artísticas, vamos dizer assim, as atividades artísticas, também influenciaram a literatura, dentre elas a música, né? E as escolas de arte, certo? Aqueles movimentos artísticos que pregavam aquelas coisas assim, bem esquisitas, Ou bem estranhas, certo? Que para eles não eram, né? Mas que hoje são consideradas expressões importantes, tá? Bem, gente, a partir daí, nós já entramos, então, no pós-modernismo, né? Ou no período considerado pós-modernismo, certo? Em que vocês já têm, vamos dizer assim, a literatura contemporânea, tá? A literatura americana contemporânea, certo? Bom, um outro aspecto importante que vocês não esqueçam, por favor, é que quando nós estudamos o realismo, nós fizemos um pequeno desvio, certo? Vamos dizer assim, né? E discutimos um, uma escola, um movimento literário que é muito contemporâneo, tá? Mas que surgiu lá atrás, que foi o realismo mágico, né? Ou o realismo fantástico, tá? Então, é bom não esquecer, certo? Que no realismo mágico, no realismo fantástico, seres sobrenaturais convivem normalmente com os seres terrenos, vamos dizer assim, tá? Então, é claro, há muitas outras características, mas a característica básica do realismo mágico é essa, é que os seres sobrenaturais, eles existem de forma terrena, vamos dizer assim, e convivem lá com o contexto terreno, tá? É como se eles tivessem vida, tá? como se eles existissem realmente, certo? Então, aí a gente pode pensar em vários aspectos, tá? Vocês lembram que o Antônio mencionou o Monteiro Lobato e a gente conversou sobre isso, lembrem que na Índia, por exemplo, o elefante, a vaca, são animais vivos, né? mas que são considerados deuses ou sagrados. Nós aqui na Amazônia temos o famoso boto, né? Que é um animal existente, vivo, real, mas que tem características sobrenaturais, tá? Os outros, a gente não tem a gente não tem confirmação, vamos dizer assim, se eles são reais ou não, então aí você vai para o Saci, vai para Matinta Pereira, né? Vai para Cobra Grande, essas coisas aí que a gente sabe que são contos, né? Da Amazônia, mas que ainda não tem uma definição, vamos dizer assim, uma confirmação de realidade. O encantamento, claro que não se sabe, mas o boto é um animal que existe, então ele é fato, então ele é um realismo fantástico, tá? Então, se ele se transforma em homem, se ele é encantado, se ele encanta, se ele impregna, né? Alguma mulher virgem, enfim, isso aí ninguém sabe, só se algum dia a gente vê, né? Mas não é o caso ainda, certo? Ok, Alana, ok, Rosiana, vocês sabem que no interior existe muito essas histórias, né? Quem é o pai? É o boto. Sim, é o boto. Sim. Bom, então, gente, eu acho que esse foi um retrospecto bem amplo daquilo que a gente conversou aqui, dos autores, das obras que vocês apresentaram, então, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, se alguém ainda tem alguma dúvida, ou tem algum ponto a esclarecer, senão eu vou encerrar a gravação, tá? alguma pergunta? Ficção. Não, não vou, não, essa coisa aí de metaficção, metalinguagem, eu não vou, não me lembro de ter incluído na prova. tá? Mas, mas, como, do mesmo jeito que eu falei agora do Skull Beats, vocês lembrem da nossa amada, querida, adorada, Malévola, né? Para vocês lembrarem da definição de metaficção, que é quando um personagem conta a ficção com outra ficção, né? Então, a Malévola contou a história da Branca de Neve pelos olhos dela, certo? Então, isso é ficção da ficção, tá? Não tem nada a ver com o narrador. Então, se de repente eu, por um descuido qualquer, coloquei uma questão na prova envolvendo narrador e metaficção, vocês lembrem que não, metaficção não é o narrador, tá? Acredito que não. Talvez na questão discursiva, né? Ai, meu Deus, bom. Alana, Rosiana, nenhuma pergunta? Eu vou interromper a gravação, tá? Só um minuto, Aries. Aries. Obrigado.